O momento que nós estamos vivendo é totalmente desafiador. E quando você mandou ali o texto, eu falei, nossa, a Eide vai arrebentar. Nós poderíamos listar, né, fazer uma lista longa, né, Eide? De tantos desafios que surgiram pós-Covid. É, olha só, isso é pós, né, e aí ainda de tudo, e tudo, muitas situações ainda decorrentes do Covid, da pandemia, que é uma situação, assim, nunca, a gente nunca passou por uma situação parecida com essa. A gente nunca enfrentou uma pandemia. E quantas gerações, né, atrás, nunca ninguém enfrentou uma situação como essa. Assustador, né? Assustador, sim. O mundo tá muito incerto. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente liga a TV e a gente não sabe. É muito incerto. Totalmente, não é? Sente isso? Sim. Você não sabe mais a gente perder o controle que a gente achava que tinha. Porque a gente nunca tem controle. Mas é interessante, né, a gente olhar para... Mas é uma ilusão necessária. Se nós olharmos para esse quadro, né, tudo isso, principalmente a gente atuando, né, na área da psique humana, vai nos levar a Freud, né, o inconsciente, né, descontrolado, infinito, algo assim que você, quando você acha que descobriu uma causa, existem várias por trás. Exatamente, a gente precisa buscar um equilíbrio emocional. A gente precisa ter, pelo menos, a gente não pode ter o controle do externo, do que tá acontecendo lá fora, mas a gente precisa começar um caminho interno, que aí a gente tem acesso. Porque eu vejo assim, não sei se você concorda, eu acho que até então, muitos de nós fomos protelando, protelando esse momento, protelando. Agora não dá mais tempo, gente. Agora a gente precisa, eu acho que para a gente poder sobreviver a todas essas adversidades, a gente vai sim, quer queira, quer não, não dá mais para protelar. A gente vai precisar se voltar para dentro da gente, se tratar, se redescobrir. Eu falo, ninguém é obrigado a estar bem, mas as pessoas podem buscar ajuda, sim. Ninguém tem obrigação de estar bem, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua história, cada um tem as suas dificuldades. A gente não pode comparar, nunca, a minha dor com a sua dor, com a dor do outro, a gente nunca vai estar no lugar de ninguém. Isso é muito delicado, a gente não pode se desfazer. Ah, mas você está assim, eu digo assim, ah, Reginaldo, mas você está assim, abalado, triste, só porque, vai, aconteceu uma coisa banal, que para mim é banal? Ah, só porque você tirou uma nota baixa no seu curso? Que isso? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, com esses julgamentos, porque cada um vai reagir de uma forma, de acordo com o perfil de cada pessoa, de acordo com a história de cada pessoa. Então, é muito particular, mas é importante, nesse momento, nós começarmos esse equilíbrio, a partir disso, nos revermos, buscarmos ajuda se necessário, e nos tratarmos, né? Buscando esse equilíbrio emocional, né? Que está sendo ameaçado, já, eu acho que, desde aí, a gente fala de pandemia, e tantas coisas acontecendo, eu acho muito difícil alguém, não é? Nesse exato momento, com tudo que está acontecendo, ao nosso redor, dizer que está 100%. Totalmente difícil, porque é como você falou, talvez o que é pertinente, é propício para mim, para outra pessoa não é, talvez algo assim, que para mim é muito grande, para outra pessoa é pequeno, e por aí vai, né, essa cadeia, é uma cadeia sem limites, E o melhor momento, apesar da dificuldade econômica, né, que estamos vivendo, mas, como você disse, é melhor a pessoa procurar ajuda, num momento desse, né, que estamos enfrentando, do que você ir carregando, né, esses conflitos, E acabar até desencadeando outros, né, problemas psicossomáticos, porque um conflito que não é muito bem trabalhado, ele pode levar a pessoa a outras situações, e é o que está acontecendo hoje. Exatamente, vai virando uma bola de neve, e aí a gente perde o controle, não tem, e aí o que que acontece, e aí, olha só, gente, que interessante, e aí a gente vai por outros caminhos, Começa aí por outros caminhos, se você não busca ajuda, o ser humano, nós temos a tendência, o que? O organismo é perfeito, né, então, assim, de se autorregular, Para eu me autorregular, e assim, me sentir melhor, eu vou buscar outros caminhos, outras alternativas, e aí eu entro no estado de compulsão, facinho, 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 né? Muito fácil. Eu começo a comer demais, eu começo a comprar demais, coisas não necessárias, mas aquilo me traz uma satisfação, né, Eu começo a beber demais, porque droga é tudo, não é só droga ilícita, as drogas ilícitas são mais perigosas ainda, né? Sim. E aí a gente vai por esses caminhos, aparentemente, quando eu estou me alí, comendo demais, eu estou feliz, né, eu estou esquecendo de tudo, não é assim, não lembro de mais nada, Mas é temporário, é passageiro, e o dia seguinte vem, e a conta, né, eu gastei demais a conta, ó, cartão de crédito tá aí, né, tá chegando a conta, não tem jeito de fingir que não fez. Então, aí, começa uma bola de neve, né, vem o sentimento de culpa, como que eu fui gastar, e agora? Aí eu me endivido, e se eu como demais, eu estou em sobrepeso, e agora? E o regime, e aí eu começo, entre outros problemas de saúde, olha só, e vai desencadeando, vai desencadeando, e eu vou protelando, vou protelando, né?